Quais são os zeros do polinômio indicado acima? Então, os zeros vão ser os valores de x que fazem com que este polinômio se anule, que fazem com que este polinômio seja igual a zero. Ou seja, os valores de x que fazem com que x mais 7 vezes x menos 10 seja igual a zero. Os valores de x que satisfizerem esta equação são os valores de x que fazem com que este polinômio se anule, seja igual a zero. Então, em que valores de x é que vão fazer com que esta expressão se anule? Bem, temos aqui um produto de dois fatores e para que um produto de dois fatores seja igual a zero, significa que pelo menos um desses fatores terá de ser igual a zero, porque zero vezes qualquer coisa é igual a zero. É precisamente isso que nos diz a lei do anulamento do produto. Portanto, vamos ficar com x mais 7 é igual a zero ou x menos 10 é igual a zero. E como é que x mais 7 é igual a zero? Bem, x mais 7 será igual a zero se x for igual a menos 7. O que é que fizemos? Subtraímos 7 a ambos os membros desta equação. Da segunda possibilidade, vamos ter ou x menos 10 é igual a zero. Que valor de x é que faz com que x menos 10 seja igual a zero? Isto acontecerá quando x for igual a 10. Adicionamos 10 a ambos os membros da equação. Qualquer um destes valores que aqui temos para x irá anular este polinómio. E podem testar estes valores. Aqui, neste primeiro fator, se o x for igual a menos 7, vamos ficar com menos 7 mais 7 que é zero e zero vezes o segundo fator é zero. E se o x for igual a 10, aqui vamos ter 10 menos 10 que é zero e zero vezes este fator vai fazer com que toda a expressão seja igual a zero. Portanto, os zeros deste polinómio são menos 7 e 10. Ou seja, esta hipótese aqui. Os zeros são x igual a menos 7 e x igual a 10.